Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gerald, criador de conteúdo digital um alabucano que viaja Pernambuco, Alagoas e o mundo para você não passar perrengue dando dicas sensacionais. No vídeo de hoje dessa série onde eu estou gravando Foz do Iguaçu, eu vou te apresentar ela, uma das sete maravilhas naturais do mundo, eu estou falando das cataratas de Foz do Iguaçu. Mas Gerald, eu acho que você invadiu o Parque Nacional porque ainda está escuro, não abre a partir das nove? Gente, eu vou viver uma experiência diferente junto com a MMC Receptivo, que é o amanhecer nas cataratas. Você sai por volta de 5 da manhã do seu hotel, chega aqui, tem acesso ao café da manhã, uma experiência totalmente diferente que você tem certeza que você nunca viveu. Então vem comigo que tem catarata para todos os gostos e esse vídeo vai ser sensacional. Amanhecer nas cataratas é a minha experiência de hoje que eu vou mostrar para vocês. Horário de visitação, quintas e sábados, tá gente? Esse tour sai a quintas e sábados, nós estamos sábado agora. Acesso dos visitantes entre 5h30 às 6h, café da manhã de 7h às 9h, permanência da visita até às 17h30. Vagas limitadas, já reserva com a MMC. Estamos! Eu estou me sentindo no fura-fila. Não tem fila, gente, olha que legal. Já gostei, já gostei. E ainda está escuro, vocês estão vendo que está escuro, porque essa é a função. Essa época que nós estamos gravando esse vídeo, é no mês de abril. É o mês aí que já está em outono, amanhece um pouquinho mais tarde. Mas isso é que vale a pena, você sai do seu hotel ainda à noite e embarcar para ver o dia amanhecer nas cataratas. Gente, deixa eu falar de um dos diferenciais do pessoal da MMC. A van deles tem acesso até lá na frente, porque normalmente você vem aqui no centro de visitação, né? Você entra, pega seu ingresso e pega o ônibus regular. No caso da MMC, a moral aqui nas cataratas, ele chega e já pega você aqui e você vai seguir nessa van sensacional. Pessoal, da entrada do parque, até chegarmos lá no começo da trilha, são 12 quilômetros que vamos percorrer agora. Só que nós não vamos parar agora no começo da trilha. Vamos até o final, no elevador, para a gente poder ver o amanhecer. Gente, eu vou mostrar para vocês. Se você quiser se hospedar, pagando aí uma média de 500 dólares pela diária, você vai encontrar aqui o Hotel das Cataratas, o Belmondo, tá? Ele fica dentro do Parque Nacional e aí você vai poder viver algumas experiências já estando aqui dentro. Mas mesmo hospedado nele, você tem que deixar o seu carro lá na frente. Eles têm umas vans que trazem. O acesso aqui realmente é limitado. Então, apresentado a vocês, esse aqui é o Hotel das Cataratas. E chegamos à nossa primeira parada, gente. Aqui é o Mirante. É o primeiro acesso que você pode ter fora do horário. E aqui você já vai se deparar com ela. As Cataratas de Voz de Iguaçu, uma das sete maravilhas naturais do mundo. Nós estamos do lado brasileiro. Você é que é do lado brasileiro? E para cá, do lado argentino. Vamos explorar, o dia nem amanheceu e eu confesso que eu estou bem emocionado. Uma das primeiras vezes que eu venho aqui nas Cataratas, uma experiência sensacional. Vamos descer um pouquinho mais. A gente já está acessando, o pessoal já está acessando ali, a passarela principal. Olha que visão. E aqui é mais uma passarela, abaixo de onde a gente estava. E aqui você fica quase tocando na água. E falando do amanhecer já para vocês, olha que sensacional. Você ter o parque para você curtir, tirar belíssimas fotos e ver o dia amanhecer junto com as Cataratas de Voz de Iguaçu. É ou não é uma experiência sensacional? Eu vou aproveitar e deixar um link na descrição do vídeo, onde você já pode reservar essa experiência, que só acontece dois dias na semana. E falando em foto, se tu não me segue no Instagram, já aproveita e vai lá, arroba Gerard no Mundo. E mostra dicas de o que fazer, onde curtir, onde comer. No Brasil, Alagoas, Pernambuco e o mundo para você. Ó, Voz de Iguaçu, sejam bem-vindos ao amanhecer das Cataratas. E aí subimos já aqui ó, já estamos na parte de cima. Aqui tem estrutura do restaurante, da lojinha, aqui fica o Porto Canoas, que é o restaurante que ó, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o rio, que ali na frente tem a queda da água que forma as Cataratas. A gente adquiriu junto com a MMC o pacote que inclui o café da manhã. Então a gente já vai tomar café da manhã aqui no Porto Canoas, vai descer para a trilha, aproveitar mais e mais, que o parque só abre às nove. E depois voltamos para cá para almoçar também. A gente pegou a pensão, meia pensão aqui. E a gente já chega aqui no restaurante e olha, que boas-vindas. É isso. Amanhecer nas Cataratas, que sensacional. Obrigado. Obrigado. Gente, até o espumante tem de manhã aqui. Vou fazer uma mimosa já, logo cedo, para começar o dia. Aqui fica o café da manhã deles e é um café da manhã digno, viu? Digno de rei, porque tem uma variedade sensacional. Só para vocês se situarem, tá? Aqui vem o rio e ali onde está aquela fumacinha ali não é pegando fogo não, é a queda d'água que a gente mostrou agorinha para vocês, né? E o Porto Canoas é isso, é esse restaurante que fica às margens do rio e lá dentro tem um buffet para tomar o café da manhã. E nós tomamos café da manhã e voltamos aqui. O parque nem abriu ainda, passarela só nossa. Olha, que vantagem fazer esse amanhecer. Gente, eu não conhecia e eu super indico para que vocês possam curtir. Gente, o dia começou a abrir, Deus abençoa ainda mais. Realmente, eu indico para vocês, o parque acabou de abrir, tá? Então, já começou o movimento de pessoas, ó. Lá na passarela que você visualiza a Carganta do Diabo, já tem mais gente. A gente estava sozinho na passarela. Então, essa vantagem de fazer esse tour ao amanhecer. E detalhe, o tour ao amanhecer, você pode ficar o restante do dia inteiro curtindo as cataratas e os atrativos que tem aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Daqui a pouco a gente está ali, ó, no rio e eu vou mostrar para vocês. A gente está ali, ó, no rio e eu vou mostrar para vocês. A catarata é nossa! Pessoal, ó, só para vocês saberem, a Úrbia é quem opera aqui as cataratas e outros parques no Brasil. O consórcio é do pessoal do parque das cataratas, né? Cataratas S.A. E eles renovaram esse consórcio recentemente, mas toda a operação é feita pela Úrbia. Aí você tem o ônibus, né? A possibilidade de vir no ônibus. Você desce lá naquele terminal que eu mostrei logo cedo. E só que a gente, a MMC, tem acesso aqui. Você pode vir até aqui com sua vanda MMC. É muito mais cômodo porque aí você combina, principalmente, o privativo, o horário que quer sair. E aí o tempo que você quer passar. E agora chegou a hora de se molhar. Vamos embora, ó. Vou mostrar as cataratas para vocês agora. Já mostrei aqui na passarela, como eu falei, que é em terra. Vamos agora para o passeio de barco numa CUC Safari. Esse foi um convite da MMC receptivo para eu conhecer. Na verdade, eu já estive aqui, mas para mostrar para vocês de uma forma diferente. Agora eu vou mostrar toda aquela queda d'água, ó, da parte de baixo. Então vamos viver essa emoção comigo. Esse tour, ele é vendido pela MMC. E vocês vão poder aproveitar ele mais ou menos duas horas. Todo o percurso que você faz uma trilha aqui no carro elétrico. Depois tem o embarque. E aí vai até as correntes e as quedas d'água. Vamos embora conhecer o Macuco Safari. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Macuco Safari Selva e Barco, né? 386 a parte do ingresso deles. Mas eles têm várias experiências. Raft, o Macuco Safari Cachoeirismo, Raft. E tem o Macuco Safari Privativo, 770. Então os preços vocês já printam na tela. Gente, ó, a gente vai fazer a trilhazinha aqui, ó. Mas a trilha é feita num carrinho elétrico até o porto lá que a gente vai embarcar, tá? Tenham muito bem-vindos ao Parque Nacional e também ao passeio do Macuco Safari. O nosso passeio ali vai ser dividido em três partes, pessoal. A primeira é agora com o carro elétrico numa distância de 2 km. A segunda parte é uma caminhada numa trilha suspensa de até 600 metros de distância. Com subidas, descidas e escadas. A terceira parte é o passeio de barco de vocês. Aproveite o passeio. Nós teremos algumas paradas para explicações e também alertas para a sua segurança. Com palmeira jussara ou palmito doce. O palmito doce temos que esperar 10 anos para gerar até 1 kg de palmito. Que se encontra no seu topo, nas partes mais verdes. E quando extraímos, simplesmente a matamos. Essa é a razão para que o palmito doce está em risco de escuta. Aqui o pessoal desce. Quem quer fazer a trilha, tá? A trilha tem um tempo médio de 25 minutos. São 600 metros de distância. Mas quem também quer, pode ficar no... O pessoal está ficando aqui. Vai ficar e já vai direto para a plataforma do barco. A gente optou em fazer a trilha até para mostrar para vocês. Ó, gente. Essa parte aqui é a parte suspensa, tá? Mas como muita gente pensa, a suspensa vai ser tipo aquelas pontes irregulares. Não, é só porque eles preservam a natureza. É uma área de preservação. Eles fizeram suspensa para a natureza seguir o seu curso normal. Pessoal, aqui é que é o cachoeirismo. A saída para o cachoeirismo. É um dos opcionais dele. É tipo um rapel. 20 metros de altura. Vocês vão amarrado numa corda. E descem. É bem radical. Olha aí a quedinha do macuco. Vamos descer? Receba. Gente, ó. Aqui vocês têm a loja de souvenir, né? A parte aqui de caixas e tal. E, ó. Lá, se a gente vai descer aqui, é como se fosse um funicular. Eles descem. Aí vai lá para baixo. E lá embaixo pega o barco, tá? É assim que funciona. Então, vocês têm uma estrutura aqui. Tem banheiro. Tem tudo aqui. Tem locker que você paga 10 reais e deixa. Tá bom? O leitezinho, tudo seguro? Sim, protegido. Protegido. Vamos embora. Já embarcamos aqui, ó. O pessoal tá ficando... A gente tá na segunda fileira. Ficou os quatro juntos aqui. Tá embarcando rumo à alegria. Rumo à aventura. Tchau, tchau, tchau. 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 A grande vontade de você comprar com antecedência é que você já parcela tudo no teu cartão, inclusive as alimentações. Então, vamos conhecer esse almoço sensacional do Porto Cano. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eles têm a ilha de saladas aqui, as de richô, com as mais variadas carnes. Tem feijoada ali. Então, realmente é um bife muito bem servido. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Você pode repetir quantas vezes você quiser e com qualidade, tá? E esse foi o vídeo de hoje onde eu amanheci nas cataratas de Foz do Iguaçu. Fiz um passeio mega radical com uma cuco safari e ainda provei uma gastronomia típica da região no restaurante Porto Canoas. E se você chegou até aqui, deixa teu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais. Eu te espero na parte 2, onde eu vou te mostrar as cataratas lá de cima e ainda uma experiência sensacional no Parque das Aves. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho